De lazer aí, eu vi que vocês tem Twitter, blog, o site tá cheio de coisas interativas, até TV tem. Tem, tem, tem. E entra no lazer isso aí? É, entra no lazer, tem tudo isso. A gente vai gravar a rádio da gente então, que lazer. A gente tem uma rádio online também, que a gente, nossa, a gente faz totalmente interativa com a galera. Mas não compete com vocês não. Cara, vamos fazer um, vamos fazer aqui ó, o Joel tá filmando agora, o Joel tá filmando e o Thiago tá fazendo isso aí. E tá fazendo as fotos, vamos fazer um videozinho pra colocar no blog aqui do Bailão da CETIUM, pra colocar lá no Portal Gás, com uma parinha do show dessa noite, pode ser? Pode ser. Já foi então. Esse aqui é o Clima do Sorriso Maroto, hoje a noite do Complexo, vai lá. Do meu jeito louco, diferente pra falar de amor, eu tô aqui. Serenato, violão na mão, peito aberto eu vou, tente me ouvir. Tente me ouvir, daqui a pouquinho lá no show. Valeu.